Os artistas que integram a exposição trabalham com conceitos autobiográficos. As perspectivas individuais dos pesquisadores são discutidas em Encontros do Núcleo, fundamentadas em textos decoloniais do movimento latino-americano emergente. A pernambucana Inayamaia atua na linha de busca em materialidades e imaterialidades autobiográficas nas poéticas artísticas e processos de criação. Com tinta artesanal de barro, tecido e folhas de arueira, a artista resgata memórias de família apagadas pela colonização. Me valendo dos mecanismos das artes visuais e pesquisa através da oralidade, assim como pesquisa de arquivos fotográficos também, percebi que faltava a imagem de uma das nossas ancestrais, nos nossos registros, que é a avó do meu avô. Embora possa parecer uma parente um pouco distante, mas ela é mãe da minha bisavó. Por causa disso, por causa dessa ausência, eu me utilizei da pintura para fazer um retrato dela, baseada nas histórias que minha tia-avó e a prima dela contavam, que são as duas pessoas que estão narrando esse vídeo, que passa aqui do lado, onde a gente pode ver um pouquinho mais do processo de criação dessa pintura. A exposição Antes que Acabe em Nós, o Nosso Desejo, tem nome inspirado em um poema da escritora brasileira Ilda Hust. A reunião das obras dos 24 artistas que integram ou já participaram do grupo de pesquisa NUPA comemora cinco anos de produção de conhecimento artístico. Esse é o trabalho de Chica, feitio de corações. A artista visual explora poéticas astrais e ancestrais. A idealização desse projeto é uma homenagem à nossa madrinha, Roseli, e mãe de santo. É um trabalho realizado através da espiritualidade de terreiro. Então, é um trabalho que tem o acompanhamento da minha moça, de uma pomba gira, Dona Rainha. O trabalho de corações é um trabalho dela e que foi realizado em uma oficina coletiva com as mulheres do terreiro da Casa de Caridade Luz Alvorecer. O trabalho com aspecto de nuvem é sobre afeto e intimidade. Juliana Oliveira busca em experiências próprias elementos que podem gerar identificação com quem vê a obra. Esse é um trabalho que começa com a morte da minha avó, bem no comecinho da pandemia. E com o fato de que, por conta das medidas sanitárias, eu não pude ir no velório e no enterro dela. E eu fiquei com uma pergunta que norteia o meu trabalho, que foi E agora, o que eu faço com esse amor imenso que ficou? O que eu faço com que resta de vida a partir do momento em que morre a minha maior referência de mulher, que era a minha avó, Dona Leonor? A medida que eu fui transitando, eu comecei primeiro por desenho, meio que trazendo uma representação mesmo da imagem da minha avó, uma tentativa de presentificar ela, mas que isso foi migrando para um caminho em que eu fui resgatando materiais que eu já trabalhava antes. Então eu resgatei o barbante, é um material muito presente na minha obra. O branco, que é uma coisa que vem surgindo mais para o final de um luto branco, pensando na cegueira branca que o Saramago descreve, que é um excesso, uma cegueira por excesso.